É os guris! Finalmente! No tag de volta! Vamos que vamos, gurizada! A garotada do Grêmio vai pra jogo contra o Bragantino. Isso mesmo, gurizada. O que a gente mais desejava aí vai acontecer. Então, o Grêmio decidiu aí colocar alguns jogadores à disposição do técnico Renato Portaluppi. Então, os jogadores, alguns jogadores do Sub-23, a transição aí do Grêmio, vão ter a oportunidade de jogar aí contra o Bragantino. Beleza? Entre eles estão algumas promessas aí que a gente já falou aqui no canal diversas vezes e eu vou falar o nome deles. Primeiramente, o goleiro Breno. Ele mesmo, galera. Um goleiro que a gente sempre fala que é um goleiro que deveria ter mais chances porque o Paulo Vítor e o Vanderlei estão numa disputa de quem é pior, né? Então, o Breno vai ganhar chances. Lembrando que temos ainda Adriel, que deve ser utilizado no Galchão. Vou fazer um vídeo só do Adriel pra falar sobre ele. Mas, neste jogo contra o Bragantino, quem terá a oportunidade de mostrar que veio é, de fato, o Breno. Beleza? Também teremos dois zagueiros, Emmanuel e Heitor. Lá no lateral esquerdo, teremos Guilherme Guedes, que a gente já viu jogar e sabe que joga muito a bola. E é um jogador que, cara, a gente estava esperando demais que ele voltasse. Ainda bem que ele está se recuperando. E tomara, mano. Tomara que ele seja bem aproveitado em 2021 agora, nessa temporada. Porque é um jogador de excelente potencial aí na lateral esquerda do Grêmio. Volantes! Teremos volantes aí pro Renato Partaluppi tentar utilizar. Teremos Lucas Araújo, que já apareceu algumas vezes aí no banco, mas o cara nunca ganhou oportunidade. Poderia começar como titular, em minha opinião. Teremos Jonathan Varela e também o Fernando Henrique, mais conhecido aí como Fernandinho. O Bob Sim tinha sido cotado aí pra jogar, porém... Tinha sido relacionado, né? Mas o jogador aí foi cortado aí depois que foi apurado aí pelo Globo Esporte. E de fato, o Bob Sim não vai estar entre os dez convocados que seriam, né? Para este jogo contra o Bragantino. Já no meio de campo, teremos então o meia Pedro Lucas e o Rildo. Cara, não tivemos informação sobre o Elias. Não sei se ele tá já de boas jogando sem lesão, que ele tinha se lesionado, né? Acredito que sim, foi no início da temporada que ele tinha sofrido uma lesão. Porém, eu não sei o porquê que ele não foi relacionado. Pode ser que aconteça de aparecer o nome dele, de uma surpresa. Quem sabe? Esperamos, né, galera? Eu queria muito ver o Elias. É um dos jogadores que eu mais gostaria de ver jogar, além do Bob Sim, além do Pedro Lucas e o Guilherme Guedes também, que a gente já conhece. Mas esses jogadores que, de fato, a gente não viu jogar no profissional ainda, a gente queria muito ver, né? Então, Elias, por favor, Renato, puxa ele também, puxa ele, por favor. A gente sabe que ele vai jogar no gauchão, temos 99% de certeza. Mas, agora, contra o Bragantino, acho que seria interessante ir testando ele também. Inclusive, porque já vai ser poupado o PP, bem provavelmente, e poderia colocar aí o Elias no lugar, ou deixar no banco, pelo menos, e o Ferreira como titular, e depois fazer essa troca no segundo tempo. Beleza? Mas, além desses jogadores, também o Pinares vai estar como titular, né? É bem possível que será o titular no meio de campo do Grêmio. Então, teremos um time bem misto, bem diferente pra essa última rodada. Vai ser um jogo de teste, digamos assim. Até porque temos uma final no domingo, e o Renato já quer fazer essas modificações, quer dar essa testada nos garotos, e ver se for preciso utilizar algum deles. Cara, já pode ter aí oportunidade na final. Imagina, cara, Pedro Lucas jogando a final da Copa do Brasil, fazendo um golaço de falta? Ah, mano, sei lá, velho. Eu começo a viajar, o Elias, mano, o Elias do nada, assim, aparece na final da Copa do Brasil. Sei lá, velho, são coisas que poderiam acontecer, né? Seria bem louco. Mas, de fato, eu não tenho certeza também se todos podem jogar, né? Esses jogadores, esses garotos, se todos podem jogar de fato na final. Não cheguei atrás das regras e tudo mais, mas acredito que sim. Estando no BID, eles todos, acredito que conseguiriam jogar, sim, a grande final. Beleza? Gurizada, então, quarta-feira, não, na verdade, quinta-feira, 9h30 da noite, Grêmio em Bragantino, e teremos grandes chances de termos bastante garotada aí em campo. E vamos conhecer esses guris jogando no profissional. E já vamos tirar uma boa base aí desses jogadores para a próxima temporada. Valeu! Um forte abraço, se inscreva no canal, deixe aquele like. É nóis! Um forte abraço, se inscreva no canal, deixe aquele like.